Galera, a AMD pode estar muito próxima de uma grande atualização geracional no soquete AM5 que pode trazer incríveis 40% de ganho PC. É sobre isso que a gente vai falar hoje, a evolução e o que a gente pode esperar para esse ano no AM5 por parte da AMD. Os rumores estão borbulhando, as notícias estão saindo, os vazamentos estão começando a aparecer já cada vez mais na nossa frente aí. Então as notícias começam a sair a todo momento e a gente sabe que esse lançamento vai acontecer nesse ano. Eu vou explicar melhor tudo isso já para vocês, mas já adianto para vocês, tá? Se ter esses 40%, meu amigo, a AMD vai fazer assim, ó, uma virada de jogo. Uma virada? Eu não vou dizer que é uma virada de jogo total, porque a gente tem que ver o que a Intel vai, né? São duas empresas, cada uma tem as suas cartas na manga. Eu não vi muitos vazamentos ainda, né? Saiu os do ano passado que a gente já comentou aqui no canal, mas esse ano eu não vi muitos vazamentos da Intel, informações. Então da AMD tá saindo meio que por agora, mas vamos para a enrolação e vamos comentar todos os detalhes para vocês agora. Já aproveita e deixa um likezão aí e comenta lá embaixo também as suas expectativas para esse processador e outros assuntos para a gente comentar aqui no canal. Então bora para o vídeo. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, tá? Esse vazamento que eu vou comentar para vocês é um vazamento. Então um vazamento pode ser, né, real ou não. Pode ser um leaker, falso. Mas esse cara, ele já acertou várias coisas. Então ele já comentou várias coisas, vazou muitas coisas. Então no Twitter dele ali, geralmente a gente tem uns vazamentos assim que, cara, bate 90% de acertabilidade ali para o que vai ter realmente no produto final. O que é esse vazamento? É uma pontuação do Cinebench, Cinebench R23. A gente sabe que o Cinebench R23 é um software baseado no Cinema 4D, que é um software de renderização bem pesado, e é uma das ferramentas que a gente utiliza para medir performance de CPU. Dessa forma a gente consegue comparar um CPU com o outro. Então significa que esse valor que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje vai refletir em todos os cenários? Não. E por que eu digo que não? Porque isso é apenas um workload, uma aplicação. Então o processador é uma estrutura extremamente complexa. Ela trabalha de diferentes formas e entrega diferentes níveis de performance, dependendo da atividade que você está trabalhando naquele produto ali. Então a gente resumir o processador a Cinebench seria muito pouco e uma mediocridade extremamente grande. A gente sabe que não é. A maior prova disso é um 14.900K pontua muito mais do que um 7.800X 3D ou um 7950X 3D, por exemplo, em Cinebench. Mas quando a gente fala de jogos, um 7.800X 3D forma muito mais em jogos do que um 14.900K, por exemplo. Só para vocês entenderem que sair bem nesse teste não significa que ele vai ser melhor em todos os outros campos, mas sim significa um avanço geracional bem grande, ainda mais quando a gente fala nesse nível de ganho. Qual que é o ganho que eu estou falando para vocês? Vou jogar aqui na notícia essa, tá? Processador AMDs em 5, né? Processador teve um vazamento e a pontuação dele no Cinebench R23 é 40% maior do que o processador da geração anterior em single core. A gente nem está considerando múltiplo, é em um único núcleo. Ou seja, um único núcleo é capaz de entregar 40% a mais de performance do que os núcleos da geração anterior, que seriam os Ryzen 7000 que a gente tem hoje no mercado, tá bom? Vamos tirar como base de comparação aqui só. Nesse site aqui, a gente tem uma lista de pontuações de Cinebench de processadores. Um 14.900KS, que é a versão lá de 6.2 GHz, ele atinge 2.335 pontos. A versão normal dele, que é a versão, atinge 2.200 pontos, certo? Se a gente pegar um 7950X aqui, ele atinge 2.000. Sabe quantos pontos a gente está falando no single core? Esse processador Zen 5 está entregando, olha, a gente está falando de 2.800 em single core. Isso é um ganho de 40%. Se você pegar aqui os 2.500 aqui e comparar ele 2.800 pontos, a gente está falando de 40% de ganho em single core. Note que o multi core dele é 36.000 pontos, né? Do 7950. E ele é um single core, é um multi core mais baixo do que o processador 14.900K. Por que acontece essa diferença tão grande, só para explicar para vocês, né? Do multi core para o single core desses processadores aqui, se comparado Intel com o processador da AMD. Porque aqui, ó, o processador da AMD, ele tem 16 núcleos reais, 32 threads. Ou seja, 16 núcleos dentro desse processador 7950X são núcleos físicos. E ele vai lá e gera mais 16 núcleos lógicos, totalizando 32 threads, correto? Então ele faz 36.600 pontos no multi thread. Já o 14.900K, a gente está falando de 24 núcleos físicos. São divididos entre E-Cores e P-Cores. São núcleos de maior performance e menor performance. Porém, são 24 núcleos físicos, tá? Só para você ter uma ideia, aqui a gente está falando de algo na casa de 30% a 40% mais núcleos físicos dentro do processador do que um 7950X, para entregar os mesmos 32 threads, tá bom? Por isso, na pontuação multi threading, um dos motivos ter uma discrepância tão grande de pontuação para o 7950X. Porque a base do processador, que são os núcleos físicos, ele tem muito mais. O que a gente espera agora nesse novo processador Zen 5, é que ele tenha ali 40%, segundo o vazamento, a mais de performance por single core do que um 7950X. Se ele entregar mesmo isso, a gente está falando de pontuações aí, mais altas do que 14.900KS. Óbvio que a Intel vai ter uma resposta para esse processador e provavelmente ela vai lançar um 15.900K, um 16.900K. E a gente quer que tenha essa resposta justamente para o mercado que está competitivo, tá? Então vai existir uma resposta da Intel. Agora, se ela vai ser suficiente para ter um incremento de 40% no single core, vamos lá, vamos voltar atrás, galera. Qual foi a última geração que vocês viram da Intel que teve ganhos maiores do que 5% a 10% geracional se comparado à geração anterior? Eu não lembro quando foi a última vez, sendo bem sincero para vocês. A AMD já conseguiu fazer ganhos geracionais desse tipo. Se você olhar do Ryzen 5, 5000 ali, por exemplo, que foi os últimos processadores lançados no AM4, para o Ryzen 7000, que são os processadores atuais que nós temos ali dentro do AM5, a gente está falando de ganhos de 30%, 40%. Então a AMD já fez isso. O que ela vai fazer agora, talvez dentro do mesmo soquete, fazer um avanço de 40% em single core. Será que ela vai conseguir mesmo fazer isso? Então, particularmente, eu acho que ela vai conseguir. Por quê? Porque a AMD, ela falou que o AM5, ele é um soquete que ele é para ser longevo, ou seja, eles vão trabalhar durante muito tempo. Quando eles lançaram esses primeiros processadores Zen 4 dentro do AM5, se falava processadores que seriam a base estrutural para as novas gerações de processadores da AMD. Isso faz a gente entender o quê? Os processadores atuais 7000 Zen 4 que nós temos no mercado, eles são a estrutura base que vão sofrer melhorias realmente grandes, para daí a gente ver os avanços, os aumentos grandes potenciais que o AM5 pode trazer para a gente. E segundo esse vazamento ali, falando de 40%, a gente começa a ver essa estrutura que a AMD soltou em várias notícias anteriores aí, realmente começar a fazer bastante sentido. Como que a AMD chegaria nesses 40%? Sendo bem sincero, eu acho que ali, combinação de fatores. A AMD, ela ia mudar a estrutura de processadores no Zen 5, então ela vai trabalhar com cache diferenciado, sistema de cache diferente, justamente para diminuir a latência entre os bancos de núcleos de processadores ali, e inclusive diminuir a latência entre o cache L3 e o processador. Então a gente trabalhando dessa maneira, olha só, são melhorias na estrutura de latências internas do processador e comunicação com o cache. Combinado a isso, há um núcleo mais eficiente e mais rápido, com o IPC mais alto já por si só, certo? A gente falando de um processador já com núcleos atualizados, uma geração nova, com um novo IPC, IPC entenda-se como instruções por clock, significa que um Zen 4 no núcleo dele, trabalhando a 1 GHz contra um Zen 5, trabalhando em um núcleo a 1 GHz, o Zen 5, ele vai ter ganhos de performance, então ele vai ser 10% mais forte, 15% forte, isso é ganhos de instruções por clock, IPC do processador, significa que os dois colocados no mesmo clock, no mesmo quantidade de núcleos, vai ter ganhos em porcentagem se comparado ao outro, porém isso não é a única coisa que eu acredito, eu acho que para esse avanço de 40%, que a gente viu ali no single core, você vai ter combinações da melhoria das latências, cache L3 melhorado e a latência de comunicação entre o processador cache L3, você vai ter o avanço de IPC geracional, que o próprio Zen 4 para o Zen 5 já vai trazer, e eu acho que nós vamos ver incrementos de clock, sim, eu acho que nós vamos ver incrementos de clock no processador, até porque a estrutura de núcleos, que se diz, né, nos segundos humores aí, eu estou resumindo vários humores para vocês, tá, se diz nos humores que vai ter nos processadores AMD Zen 5, vai manter a mesma estrutura dos processadores Zen 4, ou seja, a gente vai ter Ryzen 5 com 12 threads, 6 barra 12, a gente vai ter Ryzen 7, 8 barra 16, e a gente vai ter Ryzen 9 com processadores ali com 12 barra 24, e 16 barra 32, ou seja, a gente não vai aumentar a contagem de núcleos, então para a gente não aumentar a contagem de núcleos, e a AMD ter ganhos realmente expressivos, eu acho que ela vai combinar todos esses fatores, e essa explosão de formas que a gente viu ali segundo esse vazamento, vazamento mais uma vez, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, o vazamento fala de 2.800 pontos, que é um ganho, né, por si só, no R23, no Cinebench em single core, de 40% a mais de forma, meus amigos, vamos lá, se isso aí respingar 10% de performance a mais, em processadores em jogos, por exemplo, já é um grande avanço, a gente está falando de 40% em single core, talvez 30%, 40% em multi-thread, em renderização, respingando em jogos na casa de 10%, se a gente falar em 10% de ganho em processadores em sim, a gente está falando de um ganho que seria o suficiente, para fazer ele sem o cache 3D, encostar em processadores, ou passar processadores em 4 com cache 3D, a gente está falando, por exemplo, de um 7.800 ou de um 7.600, por exemplo, na verdade não é 7.000, né, vai ser provavelmente 9.000, acho que vai ser 9.600, então o Ryzen 5 9.600, entregar mais performance sem cache 3D, do que um 7.800X 3D entrega hoje, no Ryzen 7.000, por exemplo, dentro de jogos, você entendeu qual que é a diferença? Hoje, de um processador Ryzen 7.000 sem cache 3D, para um Ryzen 7.000 com cache 3D, a gente fala de 10% de ganho, 15% de ganho em casos mais extremos, a gente talvez vai ter essa diferença anulada, sem precisar do cache 3D. Aí vem as possibilidades monstras, o que a AMD vai lançar depois no 9.000 com cache 3D? Olha a monstruosidade de processadores que vão vir lá na... Inclusive esses processadores podem vir depois, com certeza, eu imagino que eles vão vir depois, como historicamente a AMD lança o com cache 3D depois dos processadores normais, entre aspas, no mercado, eles podem vir depois, como uma resposta talvez aos processadores da Intel. E eu digo eles vir como uma resposta a processadores da Intel, por quê? Porque pelo roadmap da Intel, a gente está falando de processadores novos lá no final do ano. Só que o AM5, com os Zen 5, os novos processadores, seriam os Ryzen 9.000, a gente está falando da metade do ano. Segundo os vazamentos, a AMD está falando do segundo semestre do ano. Então a gente está falando algo depois de julho ali. Depois de julho é próximo, cara. A gente já está no final de fevereiro agora, mês 2 já. A gente está falando de 4 meses, para 4 meses começar de repente a ver esses processadores aparecerem no mercado, seria um lançamento bem forte. provavelmente a Intel não teria uma resposta ainda para eles, porque segundo os rumores, a data de lançamento, a deadline de lançamento da Intel, é lá para o final do ano. Seria algo entre novembro e dezembro. Então a AMD estaria antecipando ali em 2, 3 meses. Nesse período, ela poderia brigar quase que sozinha, talvez, em um mercado de placas-mães AM5, que já estão barateando. É, a gente, óbvio, é mais caro que o AM4 ainda. O CAT AM5 ele é mais. Mas a gente está falando de placas-mães, por exemplo, B650 modelo básico. Eu comprei uma no mês passado para trazer teste aqui para vocês, eu paguei R$ 699. Cara, R$ 699 é o preço que vocês pagam em uma B450 Steel Legend, que é uma B450 para utilizar na geração anterior de processadores. Você entendeu? Vamos ver qual vai ser a estratégia da AMD, qual vai ser a performance na prática desses processadores. Pontoação no Cinebench, como eu já falei para vocês, é uma coisa, performance em jogos é outra. A maior prova disso é 7800X 3D bate no R$ 14.900 em jogos, porém, perde no Cinebench por uma margem bem grande para o R$ 14.900K. Então, as duas coisas não significam o mesmo nível de performance. Porém, os ganhos podem ser potenciais menores, porém, ainda assim, ter ganhos. Eu uso 10% em jogos, talvez, e falando de 30% a 40% em multithreading e single em aplicações específicas como um Cinebench da vida. Bom, no mais é isso, pessoal. Resumir as notícias para vocês, e os últimos humores dos lançamentos aí do Zen 5. Espero demais que você tenha curtido. Se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal da Pichal se você não é inscrito aí, né? E nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima.